Olá pessoas lindas maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos quebrar a força do inimigo, jogar ele pra bem longe, bem longe de você, tá certo? Pode ser um vizinho ruim, tá? Pode ser pra você separar um casal, pode ser pra um chefe, tá? Você vai tá fazendo, pegando um pote, pode ser de plástico ou de vidro, e você vai tá colocando um dente de água, tá? Fez isso, você vai colocar as duas fotos dos benditos, tá? Que você quer separar. Se você quer separar, se você quer botar pra correr a vizinha, você bota a foto da vizinha. Se você quer botar... E faz a pessoa voltar pra você. Se você quer correr o seu chefe, você bota a foto do seu chefe. Mas se você quiser separar o casal, você bota a foto dos dois. Não tem uma foto, ciganinha. O que é que eu faço? Coloca o nome dos dois completos em papéis separados, tá bom? Que um vai pra cada lado. Se você é novo aqui, já chega dando aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Vai vir aqui, ó. Certo? Vai vir com pimenta. Você botou um dente de alho, não foi? É um dente, viu, minha gente? Pimenta. Vai jogar aqui a pimenta, tá? Jogou a pimenta, depois você vai cobrir com sal de carne de churrasco ou sal grosso e vai fechar aqui e botar, tá? Gente, quando você faz isso, você quebra todas as forças do seu inimigo e com a pimenta. A pimenta é pra quê? É pra pessoa não ter paz. O alho é pra quê? É pra pessoa ficar perturbada. Perturbada e ficar bem longe de você, tá certo? Se é o casal, se você fez pra separar casal, tá certo? Eles só vão ter sossego realmente quando um for pra um lado e o outro for pro outro. Senão a cabeça deles vai ficar bem confusa, eles vão ficar sem dormir, sem comer. Vai tá um... é... um sentimento de depressão, tá certo? Você fez isso? Você tapou. Pode ser de plástico, lembre. E vai jogar no lixo, tá certo? Vai entregar quem? Ao Exu Maria Molambo da lixeira, tá certo? Vai entregar que separe, que cause briga. Se for o vizinho que vai morar bem longe, tá? Bota essa pessoa bem longe da minha casa. Se for o chefe, que ele fique bom ou que a pessoa vá trabalhar em outro canto, que seja demitido. E aí os pedidos são seus, tá certo? Mas lembre, entregue a Dona Maria Molambo da lixeira, tá bom? Então é isso, meus amores. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados. E que Pai Oxalá nos abençoe sempre, né? E que Pai Oxalá nos abençoe sempre, né? Tchau, tchau. Obrigado.